Os pagamentos para esse grupo são feitos da mesma forma que para o Bolsa Família. Para os demais beneficiários do auxílio emergencial, a quarta parcela começou a ser paga na última quarta-feira. A data é para aqueles que estão no cadastro único e para os inscritos por meio do aplicativo e do site que receberam a primeira parcela no dia 30 de abril. O calendário de pagamentos deste ciclo segue o mês de aniversário do beneficiário. Os trabalhadores podem consultar a situação do benefício pelo aplicativo do auxílio emergencial